Bom dia pessoal, mais um vídeo aí, viajando aí nesse Nordeste afora. Hoje eu estou na cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Uma cidade mais ou menos, né, eu acho que é de uns 15 mil a 20 mil habitantes, né. Vamos conhecer um pouco desse centro, dessa cidade, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. Gente, plena quarta-feira, né, dia 25 de agosto. Vamos conhecer um pouco do centro da cidade de Santa Luzia, né. Aqui nós vemos que é uma cidade de interior, né. Aquele centro que é bem básico de tudo, né. E vamos mostrar pouco a pouco do que rola nesse centro e no centro da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Uma cidade que é vizinha da cidade de Patos. E vamos mostrar um pouco aí, né. Está um pouco deserto, né, que é 11 horas, né. É hora que o pessoal vai almoçar e as lojas fecham, né. Mas vamos mostrar um pouquinho da cidade aí, né. Aqui nós vemos aqui que é um espaço cultural, né, da cidade de Santa Luzia. Santa Luzia, no estado da Paraíba. Vamos focar ali, ó. Aqui é onde acontece as festas e o arrasta-pé do Brasil que está falando aí, ó. Santa Luzia, no estado da Paraíba. Ok? Agora vamos seguir mais para frente, né. Uma praça local, né, aqui da cidade, né. Só lembrando, pessoal, eu não sou turista, hein. É que eu estou fazendo umas entregas aí para a Coife Cosmético Profissional. Aí eu aproveito, né, e já faço aqueles vídeos, né, para o meu canal, né, e o meu Facebook, né. Lembrando que o meu canal no YouTube já estou já com 40 mil inscritos, hein, pessoal. Vamos caminhar aqui no centro da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba, né. Vamos ver a rua que nós estamos aí, focando a rua, com exclusividade, né. A temperatura ambiente está na casa dos 33 graus. Mas aí, tranquilo, né, pessoal. Vamos caminhando aí, né. E vamos mostrar um pouco desse Brasil aí, para quem mora entre Rio, São Paulo e Minas. Um pouquinho do estado da Paraíba, a cidade de Santa Luzia, PB, né. E para o pessoal ver as dimensões, né, que é esse Nordeste do nosso Brasil, né. Nós vemos aí, né, que tem poucos comércios, né. Vai ter um grandão aqui, que é Irmão, Cantalice, aqui é Economia, né. Aí, é. Esse aí é um esquema de um atacarejo. Mas aí, vamos caminhar mais, né. Porque o vídeo hoje é especial e bacana, né. Que é a minha primeira vez que eu estou na cidade de Santa Luzia. E também, né, eu estou achando o maior barato, né. É um centro pequeno, mas dá para fazer aquela resenha, né. Que, acima de tudo, né, eu sou o mestre da resenha, né. Mas aí, pessoal, quem tiver a chance de estar conhecendo um pouquinho do seu estado ou do Nordeste, faça isso. Porque você vai conhecer novas culturas, novas pessoas e novos ambientes, né. Porque tem pessoas aí, nesse Brasil afora aí, que o lugar que vai mais longe é na igreja ou, então, no hospital, né. Ele só quer ficar dentro das suas casas, um olhando a vida do outro, né. E um querendo saber da vida do outro, né. Aqui, nós vamos estar em frente à igreja católica, né. Aqui é uma estátua desse padre aí, que é Praça Padre Jerônimo. O povo governa. Ademonstração, doutor Antônio Ivo de Medeiros. 25 de 1 de 1980. É nóis, hein. Vamos agora mostrar a frente da igreja, hein, pessoal. Esse vídeo aqui, hein, vai dar o que falar no meu canal no YouTube, hein. Quem me segue lá, que é inscrito, com certeza vai estar comentando e vai estar curtindo. Aí é a frente da igreja católica da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Vamos ficar um pouquinho distante, né, que aí vai dar para vocês verem essa imensa igreja. Que é muito bonita, hein, pessoal. Linda, viu. Show de bola mesmo, viu. Ó. E na frente dessa igreja aqui vai ter uma praça pública, que é muito legal, hein, pessoal. Olha só que igreja lindíssima, hein. Parece aquelas igrejas lá da Itália, ó. Que coisa linda, né. Agora vamos mostrar a praça que fica de frente para essa igreja, ó. Que praça legal, hein. Vamos caminhar um pouco nessa praça, né. Eu vou caminhar logo pela parte central da praça, né. Que aí vai dar para ver todos os detalhes, ó. A parte central dessa praça aí, né. E vamos caminhar, né, hein. Para ver como eu estou falando a verdade, ó. Prefeitura de Santa Luzia, transformando para o orgulho de todos. É isso aí, meu garoto. Tirou onda, hein. É nóis, hein. Isso é Ricardo Silva Xavier. Cada vez mais conhecendo um pouco do Nordeste Brasileiro, ó. Um pouquinho da praça, ó. A praça aqui, os bancos, é de taco. Não, taco não. É uma cerâmica especializada, ó. Muito bacana, hein. Aí vamos descer mais, né. E vamos mostrar agora, ó. A igreja, a igreja, a praça e um pouquinho mais dessa grande cidade, né. Que ela é grande pela sua beleza, né. Não é uma grande cidade. É uma cidade pequena, né. Mas tá legal, né. Tá maneiro, né. Vamos caminhar mais para nós mostrar um pouco mais da cidade, né. Aqui, pessoal. Não é como essa cidade que tem shopping. Que tem área do lazer. Que tem cinema. Que é uma cidade pequena, pô. Tem pequenas lojas, pequenos mercados, pequenos comerciantes. E é isso aí, pessoal. Nessa cidade aqui, aí o pessoal ainda utiliza capacete, né. Nas outras cidades aí, ele usa o capacete e anda 3, 4 em cima de uma motocicleta. Mas aí tranquilo, pessoal. Ó, vamos cruzar a principal avenida dessa cidade. Que eu nem sei qual é o nome dessa avenida. Porque é a minha primeira viagem aqui em Santa Luzia, né. Mas nós vamos mostrar aí. Pouco a pouco aí. O pessoal tá todo mundo aí me olhando. Querendo saber quem é esse cara com óculos escuros. Com cabelo platinado. Que tá filmando a cidade deles, né. Mas aí tranquilo, né. O que vale é a definição, hein. Já já eu mostro para vocês aí como é que tá o Ricardão Silva Xavier. No estilo total, hein. Vamos cruzar a principal avenida dessa cidade, hein. Aqui vai ser a principal avenida dessa cidade, ó. Como eu tô mostrando aí no vídeo, né. E ali vai ter um supermercado com o nome de Asa Branca. Ó, já tem pessoal já andando na moto sem capacete, ó. Ah, então aqui parece que, ó. Sem, aqui é sem capacete, hein. Uns usa e outros não usa, né. Mas vamos mostrar aqui, né. Ó, estamos na rodoviária pública da cidade de Santa Luzia, né. Vamos mostrar aqui como é que é essa rodoviária. Olha lá, o nome lá, Terminal Rodoviário. Aí nós vamos mostrar aqui, né. O tamanho da rodoviária. E a dimensão, né. Não, porque é bem interessante, né. Uma cidade desse tamanho ter rodoviária, né. Porque poucas cidades pequenas tem, né. Mas Santa Luzia tá parecendo que os políticos gostam de fazer a cidade crescer, né. Vamos mostrar um pouco da rodoviária. Ali vai ser outra praça para o cidadão passear. Ver um pouco do tempo passar, né. E também para trocar aquela ideia bacana, né. Aqui vai ser a parte que os ônibus chegam. Vai estar desembarcando. E ali nós vemos que já tem um passageiro esperando para viajar, né. Olha o cachorrinho passeando aí, né. Aqui nós vamos ver na parte lateral da rodoviária, ok. Agora vamos entrar dentro dela para nós ver. Olha, é uma rodoviária pequena. Que só tem capacidade para três ônibus. Mas está bacana, viu. Muito maneiro, hein. Olha, tem até lojinha dentro da rodoviária, hein. Da mini rodoviária. Mas vamos falar que é uma rodoviária. Que é na cidade pequena, né. Então é uma rodoviária mesmo, né. Olha aí, olha. Essa é a rodoviária da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. E é bem bacana, hein, pessoal. Muito bacana mesmo, ó. Olha aí, ó. A rodoviária aqui, ó. Parte dos taxistas, eu acho que esse pessoal é. Só não vai ter a placa, né. E bem interessante mesmo, né. Terminal rodoviário da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. E nós vemos aí, ó. Que é bem interessante, hein. Aqui vai ser a parte do embarque. E a outra parte que eu estava lá é a parte do desembarque. Aí vai ter os taxistas aí. Que estão aí olhando para o tempo passar, né. E vamos mostrar mais um pouquinho da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Vamos filmar mais. Porque aqui a intenção é mostrar um pouquinho do nosso Nordeste, né. Eu não sou nordestino, né. Mas moro no Nordeste já faz quatro anos. Vamos subir nessa avenida aqui. E vamos ver, né. Um pouquinho. Vamos subir um pouco, né. Que aí nós vamos sair no outro lado da cidade, né. Agora eu estou caminhando na principal avenida da cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Nós vemos aí o pessoal aí nos bares e na lanchonete, né. E o pessoal está todo mundo me olhando. Querendo saber que é esse cara com óculos escuro e com cabelo patinado. Estiloso, né. Como é que é, né. Porque não é todo dia que tem um cara estiloso, na grife, filmando a cidade que eles moram, né. Mas aí tranquilo, né pessoal. Isso aí eu já estou acostumado, né. Vamos ver agora uma parte aí que nós vamos ver que parece que é a zona urbana da cidade, né. Ou a zona rural, né. Como é falado, né. E o calor está intensamente, hein. O calor está na temperatura de 33 graus, hein. Que calor é esse, hein. Rapaz, hein. Aqui é uma das cidades quentes, hein. Do estado da Paraíba, hein. Aqui nós vamos estar passando por cima de uma mini ponte, né. É uma mini ponte, né. Porque ponte não é, né. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E no outro lado, pessoal, vai ter um açude, né. Eu não sei se é o reservatório da cidade de Santa Luzia. Mas eu vi que é bem interessante, né. Essa aqui é a principal avenida da cidade que corta ela toda. E nós vamos sair de frente para outra igreja. Deixa eu perguntar aqui, ó, esse senhor. Moço, qual é esse bairro aqui, hein. São Sebastião. Ô, muito obrigado, tá bem, ó. O bairro aqui é São Sebastião. Perguntei ao senhor e ele me informou o nome do bairro São Sebastião, né. Eu já não tô mais no centro e sim no bairro chamado São Sebastião. E a cidade é Santa Luzia, pessoal. Como naquela cidade pequena tem aquele barzinho, né, pro pessoal jogar uma sinuca e tomar uma cervejinha, né. Vamos mostrar agora como é que eu estou, ó, aí. Eu estou assim, né, todo estiloso, né. Com esse moletom para não se queimar nesse sol quentíssimo, né. E fazendo esse vídeo aí debaixo desse sol na temperatura de 33 graus Celsius. Que é isso, hein. É fora, né, mano. Desse calosão, né. Aí mata o pai, né. Aí é fora, né. Como é que nós vamos tirar aquela onda, né. Mas é isso aí, pessoal. Vamos, eu tô mostrando um pouquinho da cidade de Santa Luzia, no bairro de São Sebastião. É nóis, hein. Uma cidade de uns 13 mil a 8 mil habitantes. Maiores informações é só precisar no Google. Deixa eu perguntar aqui esse rapaz. Moço, essa cidade tem quantos mil habitantes aqui? Tem uns 10? 10, 10 por aí. Obrigado, hein. O rapaz me informou aqui que a cidade tem uma base de 17 a 8 mil habitantes. Mas aí, tranquilo. Vamos mostrar como é que eu estou caminhando aqui na cidade de Santa Luzia, no bairro de São Sebastião. Passando aqui um veículo por trás de mim, né. E eu tô nesse pique aí, né. Como sempre estiloso, né. E naquela grife, né. E naquela simpatia, né. Que o Ricardão Silva Xavier tem, né. Como o todo bom paulistano, né. Sempre a gente procura manter aquela grife, aquela sintonia e aquela simplicidade, né. Porque o paulistano é isso, né. Aquele pessoal simpático, né. Vamos estar subindo aqui. Aqui é uma igreja, amigão, aqui. Qual é o nome dessa igreja aí? São Sebastião. São Sebastião. Obrigado, amigão. O jovem bem falou que o nome da igreja é São Sebastião. Vamos subir ela aqui, né. Ô. Vamos mostrar a igreja agora, né. Porque vocês estão cansados já de me ver, hein. Virando para a igreja, ó. A igreja tem esse percurso aí, ó. E vai ter essa base aí, ó. Ok? Vamos mostrar aqui. Que ela tem esses degraus aí, que eu acho que vocês vão estar vendo aí no vídeo, né. Com certeza, né. Olha aí, ó. Tem esses degraus aí, ó. Que vai subindo aí, ó. E essa base aí, ó. E aqui é a cidade de Santa Luzia, por completo. Eu vou mostrar lá de cima da igreja, que eu acho que é o ponto mais alto dessa igreja. Que é o ponto mais alto dessa cidade. Pô, cara. Pô, muito maneiro, hein. Gostei, hein. Ó. Tem que... O pessoal tem que subir todos esses degraus aqui. Totalmente subindo por completo. Para chegar até a igreja de São Sebastião. Vamos mostrar a parte mais alta da cidade. Essa daí vai ser a igreja, né. E ela tem uma cruz aqui, logo na subidinha dela. Pronto. Como a igreja não está aberta, né. Então, o acesso vai ser remoto. Mas a gente vai mostrar aqui, né. Porque o lema é esse, né. Olha aí, ó. Parte da igreja. E agora vamos mostrar a cidade no ponto mais alto da cidade. A cidade agora, nós vamos ver que tem essa parte aí, ok, ó. Toda a cidade de Santa Luzia, aí, ó. Toda por completo. Ok. E no meio da cidade tem um... Tem um açude, ó. Que interessante, ó. Tem um açude. E aquela... Aquela igreja lá foi a igreja que eu tive lá presente. Estava fazendo lá o vídeo. Aquela parte ali vai ser a parte do centro. Essa parte aqui, eu estou aqui, é o bairro de São Sebastião. Olha só que cidade bacana e interessante, pessoal. O pessoal que vai estar curtindo aí, no meu Facebook aí, pode comentar aí, hein. Que o Ricardão gosta, hein. O Ricardão Silva Xavier, ele gosta desses comentários, né. E essa cidade aqui, ela é vizinha da cidade de Patos, Paraíba, né. E o nome dele é vizinha dessa cidade aqui, é Santa Luzia, no estado da Paraíba. Uma cidade que tem em base 8 mil habitantes a 17 mil habitantes. Olha só que coisa bacana, hein. Que legal, hein. Aqui vai ser a outra parte da cidade, ó. Olha só, eu estou tentando narrar para vocês, né. E lá embaixo vai ser o ponto da rodoviária. Que nós estávamos lá e eu vim caminhando até aqui. Olha, pessoal. Esse foi um pouco desse vídeo que eu mostrei para vocês a cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Então, pessoal, olha aí, ó. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, eu estive presente e conhecendo a cidade de Santa Luzia. Ah, no fundo, por trás da igreja, vai ter o açude. Que coisa bacana, ó. O açude é na parte central e ele ainda pega uma parte na traseira da igreja, como nós estamos vendo lá, ó. Eu acho que vai dar para ver agora, ó. Estou dando aquele zoom, né, para ampliar o açude no centro da cidade e por trás da igreja católica. Ok, gente? Que coisa interessante. Agora vamos mostrar a imagem natural. Olha aí, ó. É bem interessante, pessoal. Que coisa bacana, hein? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Silva Xavier. Estou hoje na cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Uma cidade de média de 8 a 17 mil habitantes. E hoje tive o imenso prazer de conhecer essa cidade. Hoje, dia 25 de agosto de 2021. Estamos juntos, hein, rapaziada. É nóis, hein? Aquele paulistano, com aquele cabelo platinado e estiloso, conhecendo um pouquinho do estado da Paraíba, né? Essa foi a primeira cidade que eu estou conhecendo no estado da Paraíba. Já fui em outra cidade. Já fui na cidade de Coité, Patos, Pombal, Catolé do Rocha e São Bento. Mas conhecer e fazer vídeo, essa é a primeira. Mas breve, breve eu vou estar indo na cidade de Patos, de São Bento e Catolé do Rocha e Pombal. E todos vão ter vídeo, hein? É nóis, hein, rapaziada. Quero deixar um forte abraço aí, suave na nave, para a Dona Fatma Xavier, riquíssima e maravilhosa. Estamos juntos e misturados, hein? Vamos curtir esse vídeo no meu canal no YouTube. Tenho 40 mil inscritos. E no meu Facebook, vamos seguir aí, pessoal. Ricardo Silva Xavier, sempre no estilo e sempre na grife. Estamos juntos e misturados, hein? Vamos colocar assim, para vocês verem como é que eu estou aí, olha. Todo clamufado, calça, com esse moletom, luvas para não se queimar e com esse óculos. Me protegendo desse intenso sol, que está na temperatura de 33 graus Celsius. Que temperatura é essa, hein? Muito quente, hein, pessoal? Olha aí, olha. Que temperatura show é essa. Pronto, agora eu vou estar me despedindo de vocês aí. E que Deus ilumine cada um de vocês, hein? Esse foi um pouquinho da minha passagem pela cidade de Santa Luzia, do estado da Paraíba, hein? Ricardão Silva Xavier, sempre naquele estilo, naquela grife. Porque aqui o lema é humildade. E sempre naquele sistema, hein? Nem melhor nem pior. Apenas diferente. É nóis, hein? Um abraço aí para os meus amigos aí da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo do Amarante, Natal. A cidade de Niterói, Rio de Janeiro. E especialmente aí para o meu bairro da Penha, na Zona Leste, na cidade de São Paulo. Toda a Zona Leste. Vai curtir esse vídeo aí no meu canal no YouTube e no meu Facebook. Beleza? É nóis, hein, rapaziada? Ricardão Silva Xavier. Nem melhor nem pior. Apenas diferente. Bom dia de cabo frio. Esse é um lema do cantor MC Marcinho. Nem melhor nem pior. Apenas diferente. Tamo junto, hein, rapaziada? É nóis, hein? Vou se despedir aqui, ó. Descendo esse... Essas escadas aqui. Beleza? Olha só, hein? Que coisa interessante e impressionante. Tamo junto, hein, rapaziada? Qual vai ser a próxima cidade que eu vou estar passeando e mostrando aí? Lembrando que eu estou fazendo isso em nome da empresa. Coife Cosmético Profissional. Uma empresa 100% brasileira que trabalha no segmento para salão de cabeleireiro, ok? Tanto salão como barbearia. Tamo junto, hein, misturado, hein, rapaziada? É nóis, hein? Fui, hein? Que Deus ilumine cada um de vocês aí. Vou estar encerrando esse vídeo aqui. Que já deu, acho que, uns 30 segundos... Uns 30 minutos, essa base aí. Mas tamo junto, hein, rapaziada? É nóis, hein? Fui. Um forte abraço aí. Vamos se despedir com a imagem agora, da cidade agora. O vídeo deu 25 minutos. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus ilumine cada um de vocês. Fui mesmo, rapaziada?